Como foi já não sei Mas ainda bem que te encontrei E eu nunca te falei E só tu que eu senti Eu sei que quero pra mim Quero teu presente Traz pra minha casa o examiné Eu já não aguento nada Mas por ti eu posso esperar de pé É só tu baby girl É só tu you my world É só tu o meu consolo Fica a saber faço tudo por ti Fica a saber tu és tudo pra mim Então fica a saber faço tudo por ti Fica a saber tu és tudo pra mim Só tu me deixas assim Só tu me deixas assim Eu não consigo estar longe de ti Vem por favor fica junto a mim Deixa eu tu o que eu vejo Deixa eu tu o que me fazes Bye Quero teu presente Vem por favor da minha casa o examiné Eu já não aguento nada Mas por ti eu posso esperar de pé É só tu baby girl É só tu you my world É só tu o meu consolo Fica a saber faço tudo por ti Fica a saber tu és tudo pra mim Então fica a saber faço tudo por ti Fica a saber tu és tudo pra mim Fica a saber Fica a saber faço tudo por ti Fica a saber tu és tudo pra mim Fica a saber faço tudo por ti Fica a saber tu és tudo por ti Fica a saber tu és tudo pra mim Fica a saber tu és tudo pra mim Fica a saber tu és tudo pra mim